Bom, então vale a pena da pena, aqui é o Minhote. Aqui é a Marina. Marina, assistimos Vai Que Cola 2, o começo. E o filme, ele conta a história de como começou a união do pessoal do Meia. Que pra quem não sabe, Vai Que Cola é uma série que já tá há muitas temporadas no ar, né? É, tá a sexta temporada e vai começar a sétima agora em outubro. Já teve um filme. Esse filme é contando a história de como se conheceram, como se juntaram na pensão da... Dona Jo. Dona Jo. Porque ela sabe bem a série, porque assim, eu não tô familiarizado com os nomes. Mas ela sabe bem porque ela vê a série. Coisas que a gente se perguntava sobre a série, de como surgiu a pensão da Dona Jo. Como que o Ferdinando chegou na pensão, se ele não era de lá. Como que a Jéssica começou a namorar com o Michael. E é só essas coisinhas que eles mostram nesse filme. Pra quem nunca ouviu falar, é uma série estilo sai de baixo, feita num teatro, com plateia. Ou seja, errou, riu, aí recomeça, vai lá e continua. Eu já vi algumas coisas da série, eu não vejo direto, não fico acompanhando. Mas eu já vi algumas coisas, mas eu via sai de baixo. Então eu sei como é que é o esquema de uma série feita no teatro. Vamos supor, errou a fala, vai lá, ri na hora e continua. Ou então improvisa. É. No filme não tem isso. Eu acho que o grande diferencial da série, vai que cola, é exatamente isso. Porque é um cenário montado daqueles que é giratório. Tem tipo a sala, aí ele vira, aparece o quarto, aí ele vira, aparece a sacada da casa. E eles vão ali e improvisam. E eu gosto desse ritmo. Como o filme não é numa locação só, eu acho que ele perde um pouco isso. É. Apesar de que muito do Morgan ainda tá lá. Ele ainda é um filme muito engraçado. É, o filme é engraçado. De vestidismo. Principalmente por causa do Michael, que é o Emiliano Dávila. Esse cara é engraçadíssimo, porque ele tá fazendo um papel no idiota. Mostra como surgiu ele também, essas coisas todas. E a Protássio, né? Ela é engraçada. A Cató é maravilhosa. Ela abre a boca, você já ri que ela fala, Ô Emiliano! A Dona Jô, pra quem não sabe ou pra quem não lembra, ela fazia a Ronaldo na Armação Ilimitada. Tem a Fiorella Matês, que foi até surpresa pra mim. Muita surpresa. O papel dela. E isso explicou uma coisa que eu queria saber. O próprio Marcos Magiella, Samantha Schmutz, também tem o Marcelo Médici, que faz o Corinthiano, só que não tem o Paulo Gustavo. Durante a série que ele aparece. As primeiras temporadas, que tem a presença dele, o que acontece? Ele é um trambiqueiro profissional e ele tá se escondendo na pensão da Dona Jô. Aqui, como não existia a pensão, ele não apareceu. Com isso, não tem ele no filme. Quem for esperar pra ver ele no filme, veja a série que você vai ver ele lá. No outro filme tem ele. Nossa, tem uma participação do Sérgio Malandro que é sensacional. O Sérgio Malandro, ele não precisa nem falar glu-glu-yayé pra você rir. Então, já avisando que você só vai assistir o filme se você gostar de filme, sim. Porque ele ainda é naquele estilo de comédia de farofeiros. Essa comédia é bem escrachada mesmo. É assim, pastelão. 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 Personagens são bem caricatos. E tinha que ser também. Porque no teatro eles têm que ser caricatos. É. Então, aqui eles vão continuar desse mesmo jeitinho. Teve uma jogada de câmera ali que o diretor fez no começo do filme que eu achei fofo. Boa! Foi um efeito muito bom. Eles fizeram isso algumas vezes, mas essa primeira... Essa primeira foi muito boa. Porque a personagem tá andando num local, assim, no morro. Aí faz um efeito em volta dela, mas ela continua andando. E ela surge dentro de casa. Sensacional. É impressionante. As produções brasileiras estão, assim, de parabéns nos efeitos. É mesmo. É um filme atrás do outro a gente vendo coisas que não se via no cinema nacional há algum tempo. É mesmo. O filme é pra você que gosta da série. Se você nunca viu nada, o filme também é interessante porque vai mostrar o começo de tudo. Mas pra quem já viu, é mais interessante ainda porque você vai entender várias coisas que acontecem durante a série que é explicado no filme. Eu acompanho a série, eu gosto, me divirto muito. E a única coisa que me incomodou mesmo foi a diferença de ritmo. O que não tem como não ter. Ah, é. É difícil. Não tem mesmo porque são formatos completamente diferentes. Mas o que eles fizeram com o filme ficou muito bom. É como se fossem skets. Tudo fazendo parte do próprio filme. Por isso que funciona. Porque a série é assim. Durante o skets tem mostrando os dias de gravação. Tá como qualquer filme brasileiro de comédia tem. Até o final. É pra você ir lá só pra se divertir. Se gosta da série, repito, é o seu filme. Eu acho que vale a pena. Vale a pena, com certeza. Só nota. Eu vou ficar no 4. Eu dou um 3,5. E o filme estreia dia 12 de setembro. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal, clica na sinetinha pra receber as notificações e ajude a gente. Você pode contribuir pelo PicPay ou ser nosso padrinho, nosso Patreon. Todos os links estão aqui embaixo. Temos também nosso Facebook, Twitter e Instagram. Todos os links aqui embaixo também. E nosso site. Pra você conhecer. Não é só o RefilTV. Entra no nosso site. PortalRefil.com.br Antes... Não acabou o vídeo ainda. Até o Rei Leão ele sacaneia. Até o Rei Leão ele sacaneia. Peraí, só de lembrar dessa cena dá vontade de dar 5. Mas eu não vou. Eu aumentei minha nota pra 4 só por causa do Rei Leão. Eu vou manter no 4. É 4 só por causa do Rei Leão. Quase subi pra 5 só porque foi assim de chorar, de doer o estômago. Foi mesmo. Foi muito boa. De tanto rir. Foi muito boa. Até a próxima. Beijos. 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 Beijos.